Nós estamos aqui no SAAI, estamos aqui acompanhando os vereadores e eu falo agora com o vereador Fábio Tulim. Fábio, o que você veio aqui perguntar ao diretor executivo Eduardo de Assis aqui do SAAI? A gente tem se falado, eu, diretor do SAAI, sobre aquela demanda da Severo Veloso. A gente sabe do transtorno que a população, tanto a população como o comércio, tem passado com aquela obra. E a gente sabe que para poder fazer uma obra, para melhorar, às vezes tem que piorar alguma coisa. Eu, por exemplo, que moro no Nova Esperança, eu passo ali todo dia. Então, assim, eu tomo pedrado, a gente é cobrado, não só eu, como eles também estão sendo cobrados em relação a isso. E a gente queria que tomasse providência o mais rápido possível para tirar aquele transtorno, aquela bagunça que está, a poeira, que é feita, logicamente, com a construção da obra. Então foram moradores ali do entorno da Severo Veloso que solicitaram, então, essa intervenção dos vereadores junto ao SAAI. É isso mesmo. Os moradores e também o comércio. O comércio está sendo prejudicado, porque acaba que o acesso fica difícil. Diretor Executivo, Eduardo de Assis. Nos fala, então, quanto a esse questionamento dos vereadores representando aí os moradores e comerciantes da Severo Veloso, ali do entorno, sobre essa paralisação da obra, sobre essa poeira, esse transtorno que está acontecendo lá. O que você tem para falar para a gente? Existe o processo de citatório e dentro do processo de citatório existe o plano de andamento da obra. Quer dizer, a empreiteira tem que se cumprir um certo padrão de obra em um certo tempo. Então, ela está dentro desse padrão. Ela não está com atraso nas obras. É isso que o cidadão piuiense tem que ter conhecimento com relação a isso. A gente sabe que a poeira, o incômodo da via, como está, ela incomoda muito. A gente tem essa consciência com relação a isso. Mas hoje, conversando com... Nós marcamos com o próprio dono da empresa, não com os encarregados que a gente vinha conversando, marcamos com o dono da empresa. E terça-feira já está marcado para se começar essas obras da cidade de Veloso e irá começar já com o tapa-buraco com asfalto. E nós tivemos um problema agora, nos últimos dois dias, que nós tínhamos que fazer a troca de uma adutora de amianto, que já existia lá naquele local há muito tempo. E aconteceu alguns imprevistos, que é normal de obra, é normal de acontecer. Mas já foi sanado e já vamos começar também com a operação nossa, no caso, da nossa parte, que foi aberta na avenida, com o tapa-buraco e o assaltamento automaticamente também.